Mano, o Bodão dorme em qualquer lugar, em qualquer circunstância, a qualquer momento. Ai, que fofo! Só mais um dia trabalho, hoje a gente vai ensaiar no estúdio. Há muito tempo que a gente vai ensaio do estúdio, porque a gente só ensaia em casa, com fones de ouvido e rapaziada tá com saudade de sentir a pressão sonora, o ouvido pitando depois do ensaio e é isso aí, daqui a pouco, né, tocar, né, fazer um rock, né, Bodão. Música Música Olha o dora! Música 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 Véi, primeiro show depois do Yad. Música Galera Acabou o ensaio agora Dia 19 de agosto A gente toca em Guarujá 49 horas point Dia 20 a gente toca no Augusta 339 Dia 12 de agosto Agora a gente toca no Diobu Com o Supercom Medula Médico de Cuba Dia 26 de agosto A gente toca em Curitiba de novo De novo No pé no palco Vai ser um show diferente Porque é tipo um teatro Então a gente vai Interpretar E colhem porque vai ser um show beneficente 10 reais o ingresso Quem não for no dia 12 pode ir no dia 26 Que o show é diferente Dia 15 de agosto O rodão foi fazer o adesivo Pro bulbo Só que Ah não vai entregar esse pra galera aí meu Essa criança Oh meu não precisa zoar também Isso o adesivo sem saber Que não colava na pele dele Sem saber Sem saber A pele dele era porosa Sem saber E não dá aderência Daí Tem uma pele que a gente roubou do Zael Roubou não Porque o Zael tava devendo uma pele E vamos ter que colar Só que qual que é o problema O buraco da pele É maior Vai estar registrado pelo menos Acho que é bom passar um paninho antes de ver Vamos passar Paninho com o que? Cocô Pia diz que o cocô da aderência é boa Pia Então vamos meter o pau então? Vai 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 Ah mano A certeza tá certo pra mim Que tá um pouquinho erradinho Mas vai 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 Tá marcando Você tá loucando? É seguinte Te colocam pra fazer na tarefa Que você não foi treinado para fazer Logo O que que vai acontecer? Me diz aí Queridinho Vai acontecer É Da bosta né Que fala Era uma cagada Bodão foi lá no quarto chorar Porque o adesivo não deu certo Ele fugiu Porque não tá dando certo A gente já tá tentando Faz uns 45 minutos E ainda não deu certo O que que você faz Quando uma coisa não dá certo? Vai pro quarto chorar Foge Tá triste aí Bodão Qual pedra você vai colar o adesivo Vai colar o adesivo Tá falando com o Guerra aí? E aí o que que vocês estão afrontando? Onde que vocês estão? Porque a galera vai sair pro lugar Que ele chegou Não interessa pra você Palhaço Não fala isso que ela vai fazer Na sua almoço E aí a gente tá sentando Cabe bem também Eu tô bem entendendo isso aqui Já mudou né Esse Bodão é interesseiro Só pensa em comida Ahn Acho que é né Pian Deixa eu ver Põe de novo Cara aqui é muito grande Esse buraco né meu Tô um pouco bolado Tô um pouco bolado Na real Tipo meu trabalho vai ser tipo Tipo assim ó Fui lá Fiquei uma tarde inteira Fazendo o adesivo Entendeu? Os caras cuspindo meu trabalho Desse jeito Entendeu? Eu fico chateado Mas vai O negócio é A arte né Não é um arquista mesmo E aí galera beleza Estamos aqui hoje Aqui na casa do Cario Vai É Vai ficar impressionante hein Aguardem aí Incrível 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 Tá bem tortinho Mas você mudou bem Gabriel Parabéns viu É depois de muito trabalho Chegou já Ficou bem escuro aqui Agora está ficando bem escuro Tem que abrir ó O ISO Não sei Então mano Deixei o Pedro dentro de novo Tô sossegado Mas é porque Não tá na vida É porque meu dedo está doendo E a minha fantasia No fundo era você e eu Eu perguntava nos bolandeses E te abraçava nos bolandeses Lembrava-se O seu e amar não faz mais Os grudidão apertado Ficou calma E eu me questionava-se Você quer me amar ou ferir Você quer me partir ou partir Adeus Estou mais uma vez Pedindo pra você Desculpa Talvez pela última vez Estejamos trocando Segredos A gente comunica agora por cada E não telepatia Sem se dizer Vamos lá moçada Eu nunca caí das suas Abadilhas de amor Vamos lá moçada Daquele amor Da sua maneira Vamos lá Dois dias Eu tenho uma trama Errei tu lá A noite inteira Chega a esses céus Não mandarei Sem se dizer Não é pra gostar meu Não Eu não canso Eu vou cantar junto Vamos aí Vamos aí Eu vou deixar a batida me levar, pra batida me agarrar Eu quero morar a minha volta na vida Vou esquecer de mim e você se encontrar pra me esqueçar Vou fazer aqueles clip dos anos 90 Por que não liga no meu Iphone pra gente falar de nós Liga no meu Iphone preciso tanto ouvir sua voz Aí entrou o cara da ficha assim Seu sorriso é surreal Seu sorriso é natural Seu sorriso é surreal Seu sorriso é natural Por que não liga no meu Iphone Preciso tanto ouvir sua voz Liga no meu Iphone Liga no meu Iphone Liga no meu Iphone Liga no meu Iphone Hoje a gente correu 6km A gente ta correndo no dia Tem dias que a gente não acorda no horário Ou Tem que dar os canos na empresa Mas hoje eu estou dormindo também Mas ta rolando Uma vida saudável Entendeu? E pra quem quer essa vida saudável? Que a gente consiga aguentar 40 minutos pelo menos de show Porque a gente tava ensaiando E o Gabi falou que só conseguia ficar 10 minutos no cano Tava muito de show Agora eu já consigo Pô mano vamos correr Tem uma vida saudável Pitches Dieta Tudo Açaí Com banana Banana E uma dica legal pra galera Para a alimentação é açaí com banana Muito bom Saudável entendeu? Tem bastante calorias que você tem que Ou seja Você corre durante 6km Depois você come açaí Porque? Pra recuperar todas as calorias Entendeu? Exatamente É a forma de bujão Pra você não emagrecer E é isso ai Daí a gente vai ensaiar A gente vai ensaiar Estamos esperando só muito aí Quem que não chegou ainda? Quem será que não chegou? Vocês adivinharam Olha só E a gente vai ensaiar Tamo na semana do show já Semana que vem a gente faz o primeiro show E É isso ai O Bodão tava vendo chorando Tentando Entendeu? Por que? Meu Deus Tô com a pele Aaaaaaah 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 Aaaaaaah